São 12 horas e 11 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco aqui, principalmente 3307-3951 e 3307-3952, você liga para fazer a sua denúncia. Ontem, nesse dia tão difícil para todos os manauenses, nesse dia tão difícil para todos os amazonenses, nós trouxemos as tragédias da chuva, tudo o que aconteceu na cidade, em várias zonas da cidade, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, e a gente vai trazer agora esse balanço da Zona Norte da cidade, Marquinhos e Pereira esteve lá e vai trazer para a gente o que foi no total o que aconteceu lá na Zona Norte, no Parque São Pedro, coloca na tela para mim. A força da enxurrada destruiu a estrutura em torno do Igarapé e parte dessa casa desabou. Era dessa doméstica, ela, os filhos e o marido haviam se mudado para a casa de parentes. Hoje, veio visitar e encontrou a casa toda destruída. Eu nem durmo de noite pensando na minha casa. Muito triste, mano. Eu nem acredito ainda. Graças a Deus que nós tínhamos ido lá para a minha filha, né? Não tinha morrido os meus filhos, porque o quarto que desabou ali era dos meus filhos, lá onde tem uma cama. Todas essas casas que ficam perto do Igarapé e foram construídas atrás do muro de um condomínio estão ameaçadas. Pelo menos três casas já desabaram aqui nessa área e toda vez que chove o medo aumenta. Os moradores saem e esperam a chuva passar aqui do lado de fora. Foi o que fez esse homem. Preferiu esperar do lado de fora. Muita chuva, né? Lá de embaixo, arriou e a água penetrou por baixo aí e está caindo. Os barrancos estão arriando devagarzinho. A casa da dona Shirley está com rachaduras. Ela estima ter um prejuízo de 50 mil reais. Aí a gente construiu, mas a gente jamais imaginou que isso ia acontecer. Entendeu? É um prejuízo grande para a gente agora. A chuva por aqui durou a manhã inteira. A perda foi material. Ninguém se feriu. Mas ainda há riscos de novos desabamentos. E não acaba por aí, infelizmente. Na Zona Leste o sofrimento também foi enorme. O susto enorme. E foi lá na Zona Leste que o menino Gabriel, de oito anos, foi dado como morto num primeiro momento. E depois nós recebemos a grata satisfação, a grata notícia de que ele está internado, está vivo. Mas está em estado grave. Mas ele vai se recuperar porque é nisso que a gente acredita. A gente vai trazer agora a reportagem de todo o balanço da Zona Leste da cidade. Com os estragos da chuva que castigou ontem Manaus. Na tela. Ruas alagadas. Na comunidade da Charpe, no Armando Mendes, as ruas pareciam igarapé. Tudo, tudo lá dentro de casa. Molhou, foi tudo. Geladeira, cama, tudo. Há dez anos já perdi minha casa aqui. Perdi casa, perdi eletrodoméstico. Os prejuízos são grandes para a gente. Mais de cem casas foram inundadas. Os moradores perderam quase tudo. Aqui é a comunidade da Charpe, na Zona Leste de Manaus. Uma das áreas mais prejudicadas no período de chuvas. Essa aqui é a rua CCE, que ficou completamente alagada. Os moradores estão ilhados dentro de casa. Neste momento, ali um pai, ele carrega a filha para tentar sair aqui da alagação. Os moradores usaram uma lancha para tirar crianças e objetos de dentro das casas. Os meus colegas aí se mobilizaram com a canoa para tirar o pessoal que estava lá atrás, isolado. E usemos um bote da comunidade aí, do outro rapaz dali, para fazer a ação, né? Muita gente ficou ilhada dentro das casas durante toda a manhã. Perigo para idosos e até crianças. Trabalho com papo de água dentro. Perdeu tudo. Mas a minha metade, tá? Tudo, colchão, não vale mais nada. Só a rede que é alta, escapou, mas o colchão perdeu tudo. Nossa equipe viu até uma das casas alagadas. Olha, a água está dando na canela. Aqui era para ser uma rua normal, como todas as outras aqui da comunidade da Charpe. Olha só como é a situação aqui dentro. Aqui é a sala desta residência. Eles improvisaram aqui cadeiras para levantar alguns objetos. Outros ficaram completamente molhados. Dona Maria, a senhora estava aqui no momento que iniciou a chuva. A gente estava aqui no começo, já botei um talma ali para empatar, para a água não entrar, mas aí saiu alagando tudo. Ali atrás, onde eu moro, né? Está tudo alagado, está tudo revirado, tudo. É frizz, é geladeira, é fogão, é tudo. Roupas, geladeiras, móveis, quase tudo foi perdido. E o pior, a maioria das famílias não sabia para onde ir. Perdi tudo, não tenho mais nada. Nada, nada mais aqui. Não sei nem onde eu vou dormir hoje. Porque estou sem condições, foi tudo profundo, escagalhando a televisão, geladeira, fogão, tudo de bom que eu tinha acabou. Já no Zumbi dos Palmares, outra área de risco da zona leste de Manaus, a situação foi ainda mais triste. O pequeno Gabriel Ferreira, de oito anos, dormia em uma das camas deste kitnet quando o barranco desabou. A mãe dele saiu correndo aqui, a avó dele, aliás. Socorro, socorro, mas a gente pensava que não era uma coisa tão grave. Quando chegou aqui, viu as perninhas dele para fora. Só as perninhas dele se batendo, né? Os moradores se uniram e ainda conseguiram resgatar Gabriel, que foi levado ao hospital infantil João Lúcio. O menino estava em casa com um casal de irmãos pequenos que não foram atingidos no desabamento. Essa é a segunda vez que cai. Chamei a defesa civil, aí eles vieram, chamei o bombeiro, vieram e disseram que não, tiraram os corredores e falaram que não tinha mais corredores para cair, né? Tá, chamei outra vez, vieram de novo, fizeram um cadastro comigo, aí falaram que não ia cair, né? Pois agora eu chamei bombeiro, chamei defesa civil, chamei SAMU, né? Que a criança estava embaixo. Se não fosse os vizinhos... Olha só que desespero. Isso foi no zumbi, essa última parte da reportagem de Juscelio Paiva, na Zona Leste. E a gente vai continuar na Zona Leste, dessa vez no Nova Vitória. Aliás, o diretor está atualizando agora que o Fred Rocha está lá na Colônia Antônio Aleixo, outro bairro também sofrido, também que foi castigado por causa da chuva. E a gente vai trazer o Fred Rocha agora ao vivo da Colônia Antônio Aleixo, onde a gente está acompanhando o trabalho da Defesa Civil, o trabalho da CPRM, o trabalho de todos esses órgãos públicos na assistência dessas pessoas. Fred Rocha, Fred Rocha na tela, na tela, Fred. Como é que estão as coisas aí, Fred? Olá, Marcelo Asmar. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Exatamente, nós estamos em uma das áreas de risco aqui da capital, exatamente na Colônia Antônio Aleixo, como você falou agora há pouco, na Leste da capital. A gente observa esse terreno bastante íngreme aqui, considerado pela prefeitura, uma área de risco. Inclusive, algumas pessoas já estão tirando os pertenços das casas, estão subindo essa escadaria aqui, porque algumas famílias já estão sendo retiradas aqui, tendo em vista o perigo. A gente observa ali o rio ao fundo, né? São famílias que moram aqui nesta área aqui. Tem o terreno bastante irregular à beira do rio ali, enfim, uma zona bastante distante da área central aqui da capital e também onde existem muitas moradias irregulares. Inclusive, vou mostrar aqui o caminhão disponibilizado pela prefeitura. Olha só a quantidade de imóveis que tem aqui. Já dos moradores que estão sendo retirados aqui, provavelmente esses moradores vão receber já o aluguel social, vão para um lugar ou de seus familiares ou um aluguel social para ficar esse tempo todo aí, até que a prefeitura possa identificar o que vai ser feito nesta área. Nós estamos aqui com o secretário da Defesa Civil Municipal, Cláudio Belen, que inclusive está visitando este lugar, assim como a Semar, a Secretaria de Assistência Social, que está fazendo o cadastro. Secretário, aqui em Maus, são 734 áreas de risco, como você já falou anteriormente. Esta aqui é considerada uma. E o que vocês estão fazendo, especialmente agora aqui neste local? Na realidade, a gente está com uma equipe aqui, junto com a Semar, fazendo uma avaliação. No dia de ontem, foi verificado que tinham duas residências com risco iminente, foram tiradas das suas residências no mesmo dia ontem. E hoje nós estamos fazendo uma nova avaliação aqui para verificar a necessidade de outras retiradas de residência aqui do local. Enquanto eu converso com o secretário, pedi para o repórter sematográfico, o pessoal lá embaixo, trazendo, inclusive a criança mesmo, ajudando a fazer as mudanças aqui da casa. Mas, secretário, essas áreas, elas precisam primeiro de um aval da Defesa Civil para que haja ajuda da Semar. Nos locais onde ontem já aconteceram todos aqueles deslizamentos, tudo já foi resolvido? Por exemplo, no Zubim, tem gente reclamando lá que a Defesa Civil ainda não passou a fazer o relatório para poder as famílias de lá receber esse aluguel social. O que aconteceu lá no Zubim? Essa situação do Zubim é uma ocorrência que não teve entrada na Defesa Civil. Posteriormente, a gente fez o levantamento através do corpo de bombeiros e aí foi verificado que realmente aconteceu um sinistro no local. E tem uma equipe nossa que vai passar por lá para fazer esse cadastro e juntamente com a Semar, para que possa dar uma assistência à família. É, 734 áreas de risco aqui na capital. A Defesa Civil fala em 28 mil casas em risco e o CPRM em 35 mil. Por que que há uma discordância nesse número de casas aí? Dá para falar? Na realidade, eu não posso confirmar para ti agora precisamente essa numeração, mas existe uma numeração que foi verificada em cima do mapeamento de área de risco e que a gente precisa fazer uma verificação para confirmar essa quantidade de residência. Ok? Ok, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para vocês, ok? A gente continua acompanhando aqui, né? Olha só. Agora o garoto aqui, o menino que está ajudando também a trazer um aparelho de som. E aí, lá embaixo, existem outras casas. A gente vai tentar descer até aqui mais ou menos, será que dá para a gente chegar, Savares? Talvez não tenha tanto uma imagem privilegiada para você que está acompanhando o programa agora, porque de fato, esse local aqui é de difícil acesso. Então fica até bem complicado mesmo a gente chegar lá embaixo. Mas, além da questão do risco, né? De a qualquer hora isso aqui desmoronar, desabar, tem também aqui a questão das ligações clandestinas, porque é o local que essas pessoas conseguiram para viver. Savares, sabe se você consegue descer até aqui, aí com a ajuda da nossa equipe técnica? Porque é o seguinte, eu quero mostrar para vocês uma área de erosão que tem daqui, que eu posso visualizar, e aí o nosso câmera também vai poder mostrar para você. Olha só ali, naquela área ali, onde o barro já cedeu por conta da erosão, por conta da água, e aquilo ali, inclusive, já está no terreno daquela casa ali, que inclusive nem tem gente morando mais ali. Pelo menos, não há a mínima condição. Você que está acompanhando o programa agora, pode observar isso. A Semagic está também na estação... Hoje, pelo menos 18 famílias receberam o aluguel social, que é um benefício para quem não tem condições mais de ficar na sua casa, por conta do estado crítico que ela está, e aí essa pessoa pode alugar um outro local para poder ficar, até que se tome uma decisão do que vai ser feito daqui para frente, né? Você observa que a gente está tentando descer até onde o nosso aparato técnico permite também, por conta, já falei anteriormente, da dificuldade de acesso deste local, mas agora a gente tem aqui uma visão mais ampla, mais privilegiada aqui desta erosão. Olha só, não fica dúvidas para você que está assistindo o programa agora, que esta é uma área de risco, né? A pessoa que veio para cá, acabou montando a casa, pela falta realmente de dinheiro de ir para um outro local, acabou ficando por aqui. Então, a Prefeitura está fazendo o mapeamento destas casas aqui. Esse é um mapeamento que, com certeza, ainda não deve terminar hoje, até que eles têm um número total de famílias que serão beneficiadas e de pessoas que terão que sair de suas casas para irem a um local de maior segurança. Porque, como dá para ver, este local aqui está bastante difícil, viu, Marcelo Asmar? E as pessoas estão com medo. A gente pode até mostrar o tempo para você que está em casa. Olha só como o tempo já está nublado aqui nesta área. E aqui na beira do rio, sempre os temporais, as tempestades são mais fortes, né? Quem mora na beira do rio sabe muito bem disso. Olha só, a previsão de hoje é de chuva. Então, isso deixa as pessoas até mais apreensivas. Bora ver? O Andros Tavares está aqui embaixo? Eu vou subir. E aí, bora ver se a gente vai conseguir, Andros Tavares, subir novamente? Porque lá embaixo não dá para a gente chegar, né? E ver se a gente consegue falar com alguém que está aqui em cima. Para ver se dá aqui um relato para a gente, viu, Marcelo Asmar? Você que está acompanhando o programa agora. Porque a gente está realmente aqui no Ao Vivo, num local que é de um acesso bem complicado, como eu já falei anteriormente. Então, a gente está trazendo, de fato, as principais informações aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade. É o pessoal que mora aqui. Vocês têm medo de viver aqui nesse local? Dá medo? Dá medo, dá medo sim. A gente se arrisca aí, né? Mas me desculpa, eu estou nervosa. Entendi, entendi. O pessoal daqui está meio nervoso, mas, enfim, né? O relato bem curto da moradora já é o indício, de fato, do que eles sentem por aqui. Agora você observa mais um morador aí, ó, subindo as escadarias aqui do local. Esse é o cenário aqui no Colônia Antônio e Aleixo, viu, Marcelo Asmar? A gente está trazendo as principais informações acerca do que foi passado agora há pouco em uma coletiva de imprensa que foi realizada aqui. Você que está acompanhando o programa agora, vocês que estão aí no estúdio, vão ficar acompanhando essa imagem dos moradores saindo daqui para um local mais seguro. Eu volto com você para o estúdio. Obrigada, Fred Rocha. A gente está acompanhando a mudança. As pessoas que estão lá na Colônia Antônio e Aleixo, que estão se mudando do local com medo de outras tragédias. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, nós já trouxemos aí informações do zumbi, informações da Zona Norte, informações da Zona Leste. E agora a gente está na Colônia Antônio e Aleixo, ao vivo, onde a CEMARG, a Defesa Civil e juntamente com a CPRM, que é o órgão público que faz esse mapeamento das áreas de risco, que faz justamente esse levantamento para saber quais são as famílias que não tem jeito, não dá para continuar nas casas em que elas vivem, não dá para continuar nas casas delas. São essas pessoas que a CPRM está fazendo esse levantamento, juntamente com a Defesa Civil e a CEMARG está fazendo esse atendimento. Está vendo quais são as famílias que estão desabrigadas, vendo quais são as famílias que precisam de geladeira, fogão, colchões, para começar a vida. Para recomeçar a vida depois de tanta tragédia, depois de tanta notícia ruim. São 12 horas e 26 minutos, você está acompanhando o programa da comunidade, nesse dia em que a gente tem que fazer prestação de contas. Nesse dia em que a gente tem que dizer para você que está aí do outro lado, que os órgãos públicos já estão envolvidos com as pessoas que sofreram tragédias nas vidas delas por causa do dia de ontem. Um dia de extrema chuva, um dia de extrema tristeza e de extremo sofrimento. Antes de a gente chamar o Fred Rocha na Colônia Antônio Aleixo, eu estava falando do Nova Vitória. O Nova Vitória que teve uma das piores tragédias. Quatro pessoas da mesma família acabaram morrendo por causa das chuvas de ontem. E a Marquinhos e Pereira esteve lá hoje cedo, está lá hoje cedo, esteve lá desde cedo para poder trazer para a gente esse balanço. Como é que está o Nova Vitória, um dos bairros que mais sofreu, que mais foi atingido por causa da chuva de ontem. Inclusive ela conversou com as pessoas hoje, conversou com moradores hoje para saber qual é esse sentimento desses moradores nesse dia em que se tem que olhar e ver o que foi que sobrou do Nova Vitória. Marquinhos e Pereira na tela. Marquinhos. Marcia, a situação é muito triste aqui no Nova Vitória. As famílias ainda estão com muito medo, porque a qualquer momento pode voltar a chover e as casas podem ser solterradas. Assim como aconteceu na casa das vítimas, que foram mortas ontem, pode acontecer novamente. E aí o que os moradores estão fazendo? Estão retirando algumas coisas de dentro de casa e trazendo aqui para essa igreja. É o ponto de apoio deles. A gente pode ver que tem várias coisas aqui, panelas, móveis, furrões, geladeira, algumas roupas. E eles estão precisando muito de doações. Mas aqui, a dona Maria, a sua casa não foi alagada, né? Muita coisa foi destruída. O que você ainda está precisando? A gente está precisando que a autoridade venha e reivindique, olhe lá pela nossa situação, né? Porque a nossa casa totalmente acabou com tudo, né? Alagou. E a nossa situação é precária, sabe? Porque o jeito que está ali, eu moro perto do bueiro, entendeu? Eu não moro aqui perto. Mas, porém, a gente perdeu tudo. Perdeu roupa, perdeu tudo que é água, levou tudo para o esgoto, entendeu? E temos criança pequena também. Então, assim, a gente está precisando que a autoridade venha e olhe pela gente, ajude, né? A nossa situação, porque não está fácil, não está fácil mesmo. As famílias vêm, ajudam, né? Mas a gente precisa de alguém que venha olhar por nós. Ok, obrigada, tá? O telefone aqui da igreja, celular para doações, é o 91055-5124. Quem quiser doar, quem quiser dar, pode ligar, falar com o próprio pastor e trazer a sua doação. Marquinhos Pereira, para o agora. Muito obrigada, Marquinhos Pereira. São 12 horas e 28 minutos. A gente dá uma amenizada aqui nas notícias. Daqui a pouco a gente volta falando dos estragos de ontem. Mas agora eu vou trazer informações para vocês sobre qualidade de vida, sobre dicas. Aquelas dicas que você já conhece aqui no programa. Vem aqui comigo, vem. Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Imecap Redutor. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou Imecap Redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E estou adorando e vou continuar usando com certeza. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha, aquele pneuzinho, né? Use você também Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias Farma Bem. Ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de Medidas. Agora, se oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 30 minutos. Você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o rápido intervalo. E você aproveita o intervalo para continuar mandando as fotos para a nossa promoção Reverso 92 de fim de ano. Manda uma foto super criativa, que a gente está esperando pelo nosso WhatsApp. 991537959. A gente vai! Mas volta já, já!